Vamos aos preços do milho. Então, primeiro os preços, depois você comenta. Gleidson, milho americano na bolsa americana, como é que está nesse instante? Olha, está no vermelho, leve mesmo. O bucho para março, 4,58, maio, 4,69,5, julho, 4,78,75, setembro, 4,82,25, no vermelho, milho americano. E aqui no Brasil, o milho brasileiro, na B3 Base Campinas, também no vermelho, janeiro, 69,10, março, 70,76, maio, 69,13, julho, 67,65, por saca, milho caindo. Faz três dias que cai continuadamente, Flamir. Exatamente, João. Dois fatores. O mercado interno vai se acomodando, as exportações brasileiras de milho vão até o começo de março, daí a soja domina os portos, o pessoal ainda continua comprando nos portos, querendo milho, mas a B3 já está se antecipando e a safra brasileira, como você já mostrou aí, o sul do Brasil teve chuvas boas, a safra de milho está andando bem, a colheita vai ganhar ritmo e daí o mercado vai trabalhar o primeiro semestre para a demanda interna, então não tem muito fôlego de disparada, de cotações, além de que as novas estimativas de safra da Argentina também aumentam o safra de milho maior lá, isso dá uma tranquilidade. E o mercado de Chicago segue segurando bem, ainda está com suporte nos 4,5 dólares, mas com dificuldade para ir lá para o 5, né, João? Ele continua essa mesma janela, está com dificuldade. Ele vai depender do relatório amanhã do USDA, é provável que o estoque de milho americano venha menor, aí o estoque de passagem, o estoque trimestral, mas a safra americana é grande, tem muito milho para negociar, e como continua com dificuldade de transporte e passagem no canal do Panamá, o milho fica com pouco fôlego ali, né, nos Estados Unidos, e aqui nós seguimos a maré internacional, né, o Brasil ano passado foi o maior exportador mundial de milho, mas normalmente quem manda no mercado do milho é os Estados Unidos, né, então é Chicago que comanda aí. Por isso que nós estamos aí, com as duas bolsas em queda hoje na Calmaria, mercado do milho, continua vendo milho esse ano melhor que o ano passado, 15% a 20%, só que aquele momento de baixa, o cavalinho ensilhado está passando, porque ainda temos interesse nos portos para comprar, passando esse período aí dos próximos 40 dias, o mercado deve acomodar, e daí o mercado da B3 vai girar aí na faixa de 60, 65, no máximo 70, hoje ele está de 67 a 70, 71, mas já chegou perto de 80, está a questão do mês atrás, né. Mas aqui o Marinho Teixeira ali em Tambaracá, meu irmão lá de Tambaracá, norte do Paraná, está dizendo que lá melhorou o milho, o físico lá reagiu com 10 reais a mais, estava 42, lá na lousa agora pulou para 52, é uma boa informação. Como é que estão os portos hoje? É, exatamente, e sabe por quê? Porque os portos querem milho, João, hoje, porto de Paranaguá, milho curto é esse que ele está vendo na lousa, ele precisa de milho, o pessoal precisa de pelo menos umas 500 mil toneladas ainda negociada até a semana que vem, precisa mais ou menos até o final de fevereiro embarcar, ou seja, comprar mais para completar embarque, aí umas 2 milhões de toneladas, esse milho está parado na mão do produtor, e esse milho está sendo valorizado, é esse milho disponível. E hoje Paranaguá 72, 72 São Francisco, 73 Santos, a nível de mercado de lotes, e é por isso que o mercado reagiu acima de 50 no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, 60 no Rio Grande do Sul, justamente porque o pessoal precisa de muito milho nos portos. Os exportadores, João, acreditavam que com a chegada no fim do ano e começo de ano, haveria uma corrida de venda de milho, por isso que eles ficaram com muitos espaços de navio em aberto, e para completar agora, e não está tendo aquela corrida de venda, e daí eles estão tendo que correr, fazer uma corrida de compra. Além disso, tem muita compra chinesa, que era para acontecer com milho americano e estão comprando aqui, porque o frete do Brasil para a China está muito mais barato que o frete americano para a China. Então é vantagem comprar milho brasileiro, por isso que o mercado está valorizado, mas isso aí é temporário, João, por isso que eu falei, é uma semana passada cavalinho encilhado, estamos com cavalinho encilhado, depois deve acontecer uma acomodação no mercado, principalmente depois que o pessoal plantar a safrinha, principalmente, quando a gente vê o tamanho que vai ser a safrinha, mas o que eu acredito é um mercado bem melhor esse ano do que foi ano passado. Muito bem, olha, um aviso aos produtores do leste de Mato Grosso, quem estiver por perto lá de Canarana, hoje, 4 horas da tarde no estande da Lavoro, o Vladimir Brandalize vai dar uma canja para vocês, vai conversar, vai fechar o mercado e vai trazer explicações, como é que estão os preços, 16 horas, horário de Brasília, né, Vladimir? É, exatamente, é 16 horas de Brasília, né, aqui na Canarana segue a região do Vale do Araguaia, né, aqui segue Brasília, não segue Mato Grosso, né, que Mato Grosso é uma hora mais cedo, então, 16 horas aqui de Brasília, estaremos batendo um papo com o produtor, tirando dúvidas e tentando pensar aí o que vem amanhã do USDA, né, amanhã é dia de USDA, amanhã no programa é dia de arroz e feijão, arroz vai fechando a semana com cotações históricas, Joãozinho, já estão me falando aqui no Mato Grosso, João, arroz a 70 reais o pacote, veja só, amanhã vamos comentar sobre isso aí, é disparada da inflação, Joãozinho. Puxa vida. Ok, vamos confirmar amanhã novamente ao vivo, direto do leste do Mato Grosso com o Vladimir Brandalize. Até amanhã, Vladimir. É isso aí, João Batista, daqui a pouco mais chuva aqui em Canarana, no Mato Grosso. Até amanhã.